Olá, Cláudia, tudo bem? Muito obrigado por ter passado o convite, uma honra estar te entrevistando. Muito obrigada pelo convite, eu amei, estou muito feliz de estar aqui. Vamos nessa. A gente vai falar de Sei, que é o seu mais novo single, né? Isso. Eu queria começar perguntando, antes de a gente ir diretamente para ele, para quem está te conhecendo agora, como é que começou a sua carreira na indústria musical, como cantora, produtora, compositora? Na verdade, eu comecei como cantora mesmo, aí eu comecei, na verdade, cantando em banda de rock cover. Minha primeira banda da vida foi a banda Double Drink, falecida aqui, que o pessoal de Campinas conhece, que tocava hard rock. E aí eu formei a Freak Company, a Freak Company foi a minha primeira banda de rock autoral, né? Que foi aí realmente onde eu fui me soltando para começar a fazer as minhas primeiras composições, né? E com essa banda eu gravei em Los Angeles, no estúdio do Dave Grohl, toquei no Whisky a Gogol, que foi só músicas autorais também. Então, com essa banda eu comecei a entrar na indústria da música, nessa parte do rock and roll autoral, né? Do rock autoral mesmo. E aí, essa transição foi, a banda acabou, e aí eu comecei a pensar, preciso fazer sozinha, porque até então a pessoa compunha com pessoas, né? Não fazia muito sozinha, fazia meio que em grupo ali. E aí, depois dessa banda que acabou, eu falei, bom, eu preciso dar voz para o que eu também quero fazer, sem ficar preso a ninguém, sem depender de ninguém, sem estar muito preso também a estilo. Pode falar. E aquela independência, né, no caso, né? Exatamente, exatamente, que eu nunca tinha tido, né? Até então, que foi muito bom para mim. Então, e como eu estava falando, livre de gênero, né? Porque eu soltei Dirty Mama, que é um rock pesado, mais para o stoner. E sei, já vai para uma baladinha, um rock mais pop, né? Mais amoroso e tal. E uma coisa, a música chegou por conta própria até você? Ou foi influência de família, amigos? Como é que você conheceu a arte? Eu comecei, na verdade, pela música influenciada pela minha família, né? Meu pai é músico, já teve banda, tocou com o Reginaldo Rossi, tocava, né, quando era jovem, e aí as festas de família sempre regadas a muita música, né? Muita música. E assim foi o início, né? Muita gente na minha família canta, meu pai toca baixo, toca violão, toca atabaque, toca percussão. Então, assim, a gente gosta mesmo, né? Então, desde sempre, foi um ambiente muito musical para mim. Nunca consegui viver a minha vida sem a música. Bom, e isso aí é um símbolo que explora a sinceridade nos relacionamentos. Como foi que você chegou até essa letra, até essa música? Foi uma experiência pessoal, se não quiser falar, tudo bem? Sim, não, super tem, né? Super tem. Acho que é difícil a gente falar de amor e não sentir, né? Se a gente não estiver sentindo super, né? Sei foi uma experiência de poliamor que eu tive, né? Onde eu tinha duas relações, mais relações, né? E aí, ela veio num momento onde eu entendia que se a gente não for sincero, principalmente nesse lance do poliamor, a gente não consegue levar pra frente, né? É um tipo de relação que precisa ainda mais de sinceridade. Obviamente que todas as relações precisam, né? Entre um e outro, né? Quando estão a dois, é uma coisa das que mais, né? Importantes pra uma relação vingar. Mas quando você tá em mais pessoas, se você não fala realmente o que você quer, se você não é sincero, se você passa e tal, começa a ficar uma coisa que não se sustenta, né? E essa música, ela teve muita diferença pessoal, como você falou, do seu relacionamento, né? Sim. Mas como foi esse processo de pegar essa experiência e colocar em letra uma composição? Teve alguma dificuldade nisso? Não, eu acho que eu tava sentindo muito forte o que eu queria dizer, né? Eu senti algumas raivas, assim, que eu falava, poxa vida, às vezes não tá dando certo isso aqui, porque, poxa, as pessoas não falam a verdade, né? Só falam as coisas pra agradar, né? Fala pra amenizar, pra uma não ficar chateada mais do que a outra. E aí, comecei a ficar um pouco revoltada, assim. Foi uma letra um pouco de revolta, mas que queria dizer muito sobre amor. Então, um amor meio revoltado aí, né? Mas foi, assim, relativamente fácil. Ela veio... A letra não tanto, mas a melodia veio bem rápido com o que eu queria fazer. E aí, eu fui construindo a letra em volta do que eu tava sentindo e do que eu queria de melodia ali. Sim. E você acha que a fusão desses elementos do pop e do rock acabou contribuindo pra você passar a mensagem da música? Com certeza. Com certeza. Não tinha como ser uma coisa... Tinha que trazer elementos, primeiro, né? De influência minha. Então, eu tenho muito do pop, né? Eu gosto muito, escuto. Apesar de ser bem roqueira, né? Ter essa veia que começou no rock e tudo mais. Mas eu escuto muito pop music, né? E rock ballads, assim. Eu adoro, adoro mesmo. Então, sim. Tinha que ser uma coisa... Até pra passar a intensidade do som, do que eu tava querendo dizer. É uma coisa um pouco mais profunda. Então, tinha que, sim, ser dessa forma. Sim. E você falou, como eu tava falando, é baseado em experiências pessoais suas. Mas a gente, com qualquer mercado, a gente sabe que a gente tá muito refém do que tá em tendência também, né? Com certeza. Você, quando vai compor, você procura seguir mais o seu coração? Tipo, o que você tá passando, né? Na sua vida? Ou você vai mais pela tendência? Como é que você divide esses dois pontos? É, eu acho que uma coisa que me falta ainda é trabalhar no que é tendência mesmo, né? É, como eu ainda tô... Eu me sinto ainda começando nesse mundo da composição sozinha, né? Como eu te falei. Apesar de eu já ter feito isso com banda e tal. Agora é muito mais pra mim, né? Pra eu me encontrar, pra eu me achar o que eu gosto, o que eu não gosto. Que tipo de som eu consigo fazer. Aonde eu consigo chegar. Ainda quero compor músicas em português. Porque até então as minhas composições são só em inglês. Então, eu já puxo uma coisa de tendência querendo vir pro português, né? Pra nossa língua mãe e tal. Mas eu acho que é uma coisa que eu ainda vou trabalhar. Ainda por enquanto tô me satisfazendo, me soltando, me encontrando, me achando. Mas eu acho que é legal sim trabalhar as tendências. Não, obviamente, copiar nada. Mas eu acho que como músico, né? A gente absorve, acaba absorvendo. E acho super rico isso, né? Músicas de todos os lugares. De todos os lugares do Brasil. De todos os lugares do mundo. Então, eu acho que isso precisa. O senso cultural vira meio que uma esponja, né? A gente acaba pegando tudo. Exatamente. Exatamente isso. E nesse caso... O que eu ia falar? Vou até perdi a pergunta. Nesse caso, você mencionou que o Sei foi composta durante o isolamento da pandemia. Você acabou mencionando isso. Isso, foi isso mesmo. De que maneira, tanto o contexto que a gente tava passando, como tanto em relação à escrita e à produção, acabou se sentindo? Ah, eu acho que o lance de estar muito isolado, né? Muito solitário, desperta sentimentos muito profundos, né? Então, por isso que até te falei que foi uma música que meio que relativamente veio fácil. Porque ali, eu, com um filho pequeno, mas só tinha eu de adulto. Poxa, você fica muito sozinho, né? Muito reflexivo, muito introspectivo. Então, acho que foi uma fase que todo mundo passou por isso, né? Tanto que tem belíssimas canções que foram compostas por grandes artistas durante a pandemia. Que eu acho que é um reflexo de o quão intenso tava, né? Então, acho que essa intensidade da pandemia aflorou muita coisa, né? Nas pessoas. E em mim, com certeza, muito, muito mesmo. Eu fiz dois sons na pandemia, que foi Sei e The One. Que eu vou soltar também mais pra frente. Que são músicas super introspectivas, bem intensas, mais darks, assim, né? Darks no sentido de, tipo, mais pesada mesmo, assim, de sentimento, né? Mas bem intensas, assim. Eu acabei achando a pergunta que você tinha perdido. Nesse caso, você falou que foi uma das primeiras composições que você... Você tá começando agora a compor sem estar com uma banda, né? Você tá em um grupo. Isso. Quais são as principais dificuldades e facilidades que isso tem de trazer de estar em carreira solo? Eu acho que dificuldade... Uma parte, né? Que é difícil. É que é muito rico quando você vai compor com alguém. Porque você pega o seu jeito, mistura com o jeito do outro e vai somando e vai somando. Aí, no caso de uma banda que eram quatro pessoas, todo mundo dá um pouquinho do seu pitaco, valida a sua ideia. Que eu acho que isso é muito legal, né? Quando a gente vai compor sozinha, é meio que você com você mesmo. E é difícil isso. A gente é super crítico, né? Então, facilmente a gente... Ah, isso aqui tá meio brega. Isso aqui tá... Não gosto. Aqui não, né? Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Obrigado.